outros veículos. Olha Silvio, quem é contra o procurador é contra, é a favor do banditismo. Esse cara, esse cara mudou a situação penal aqui no Brasil quando empresário não era preso, quando político não era preso. Você, só quem era preso antigamente era pobre. Você era pobre, roubava uma galinha e você era preso. Aí você era rico, você atropelava o judiciário, você, a polícia tinha medo de chegar perto de você, o processo tinha capa e ao ver o seu nome não tinha juiz no mundo que tivesse coragem de decretar sua prisão. Em 2007, o juiz aqui da tal, chamado Mário Jambo, mandou prender o filho da governadora. Então a governadora viu uma faria. Uma prisão temporária, prisão temporária são cinco dias. Não dá tempo você chegar ao tribunal com as minhas corpos não, porque ela acaba. Pois na época, o cara, o Lauro Maia conseguiu um habeas corpus. Por quê? Porque não se prendia. Juiz não podia prender filho de governador. Juiz não podia prender gente importante não. O Mário Jambo, na época, ele fez uma coisa teoricamente errada, ele estava certo. Mas ele fez errado porque não se desafiava gente importante não. Aí vem Moro, aí vem esse Deltan e ele não, somos todos iguais. Tanto faz você roubar uma galinha ou você roubar um milhão ou bilhão. Você tem que pagar, sabe? Então essa é a questão. Aí fica porque nenhum da gente que está aqui nessa sala, ninguém, se passar 24 horas olhando, fuçando o nosso WhatsApp, a gente diz uma besteira. A gente tira uma piada, a gente diz uma coisa politicamente incorreta, a gente solta um negócio que não deveria dizer. Se o Gustavo fala no ar, imagine o que ele fala no WhatsApp. O quê? Se você fala besteira no ar, imagine o que ele fala no WhatsApp. Não é isso. Se eu pegar o meu WhatsApp, eu vou ser condenado, é a morte. Não é a condenação penal, não. Agora falando desse tema, a Raquel Dodd, ela prorrogou por mais um ano, né? A força-tarefa da Lava Jato. Tá certo ela. E ao mesmo tempo ela está querendo a recondução do cargo, mas... Não, ela não vai, é muito difícil ela conseguir. Sabe quem é que o Jair Bolsonaro devia colocar? Deltan. Esse cara aí. Sabe por que ele, ele não tem medo, ele peita. Peita esse presidente, peita político, peita todo mundo. Tem gente do PSDB, nós tivemos Marconi Perillo e aquele do Paraná, como é o nome? Beto Richa. Beto Richa. Todos os dois foram presos. Nós temos Pezão e Sérgio Cabral do MDB. Nós temos Temer, que já foi preso. Temos Lula, dois ex-presidentes. Então, quando é que isso ocorrer? Henrique Eduardo Alves, que foi presidente da Câmara Federal, tá entendendo? Jardel Vieira Lima, são todos esses caras que mandavam e desmandavam do Brasil. E hoje, essa turma, por exemplo, de Temer, é conhecida como quadrilhão da Câmara. Quem fez isso? Deltan. Moro. São esses caras.